Aí galera, meu primeiro carro novo, que de verdade pra mim é um sentimento mesmo de carro novo, apesar que ele não seja Pra você não, meu mano, esse carro é zero É o meu primeiro carro novo, ó Eu falo pra você, você tem um dos DS3 dessa geração, assim, desses anos, você tem um dos mais novos do Brasil, mano Eu falo com toda a certeza do mundo Sério mesmo? Ah, você viu que eu te apresentei o carro, mano Não, o Diego fez todo o... É um pouco mais caro nesse aqui, mas porque... Valia a pena, né? Você não tem dor de cabeça Então galera, vamos lá agora, de carona, rapaziada Meu carro, olha o cheiro desse carro, velho Olha o cheiro daqui, ó É, é inconfundível Eu coloquei hoje Nossa, velho, até um cheirinho, ganhei Opa, é muita emoção, galera, peraí Peraí Ixi, o Diego entrou no carro, o carro já... Tá louco, mano Ai, mano, serve-se Alguma coisa, vai Eu acho que é a chave, não é? Perfeito antipartida eletrônica Travamento automático das portas ativadas Não é a chave, não? Ah, é Eu acredito que é Verdade Paulo Henrique Peraí Ai, galera Era só essa que me faltava agora Meu primeiro rolê, de verdade, ó A gente acabou de gravar o vídeo do canal do Diego E é a primeira vez que eu tô sentando no carro, aqui no cockpit do carro Pra dirigir, mano Pra pilotar Vou até ajustar Eu e o Diego acabou de andar com o carro Fizemos um videão massa Andamos pra lá, pra cá Tomara que seja, né? Tomara que seja Veja, essa aqui é a chave original dele, galera Vai A chave personalizada do DS mesmo Vai Seja o que Deus quiser É isso mesmo, ó Pode ir, pode ir Ah, tá É a chave É o código Algum código da chave É isso mesmo Galera Você viu o estado do carro, mano Eu fui atrás desse carro aqui Vou pegar a mãe aqui da embreagem Será que ele abaixa aqui o volante? Ele abaixa, com certeza Ah, depois eu vejo isso aí Deixa eu Vamos focar aqui Cara, olha o cockpit desse carro, mano A pegada do volante Que bagulho louco Vamos dar devagarzinho primeiro Sente o carro Mano, você tem que aproveitar isso aqui, ó Esse Com o conforto do carro que ele tem, mano Esse dashboard dele é muito Muito lindo É A tabelinha que fala, né? Ó, é tudo touch screen, ó Touch screen? É Como é que fala? É touch screen Certinho É Onde que é muda o aplicativo? É soft touch Alguma coisa assim Onde que muda o aplicativo aqui? Meu Deus do céu O carro silencioso, velho Não, o carro é novo, mano É pra você pegar e não tem que fazer mais nada, entendeu? Não, aqui é só combustível Trocar o óleo Que você falou no vídeo, né? Que é bom trocar o óleo agora Por conta que ele tá há muito tempo parado Mas, velho O Diego já me deu uns toques aqui Me ensinou Umas manhas aqui Tira, velho Oh, Goiás Que massa, mano Que sensação, galera Eu vou falar a verdade pra vocês Eu não esperava Hoje, esse dia que a gente tá gravando aqui Eu não esperava tá sentindo essa sensação Você não jamais imaginou? Não, não que tipo assim Eu tenho fé Acredito muito que um dia eu vou conseguir realizar todos os meus outros sonhos Mas assim, esse carro pra mim era um sonho Que você Sempre fui confidente pra você Sempre falei pra você que era o meu sonho ter um carrinho desse também Porque eu tenho estudado bastante sobre ele Tipo assim, só que eu não achei que eu ia ter ele num curto espaço de tempo Um prazo tão curto como esse Tipo, acabei de vender o carro E tipo, tá É muito... Tá, mas você jamais esperou isso aí? Você jamais imaginou? Não esperei, de verdade Eu não esperei Eu tô até nervoso aqui Tô gravando esse vídeo nervoso, mano Nervoso de verdade Dá pra perceber que sua ficha ainda não caiu, né? Não caiu, mano Você vai ver Eu vou mandar áudio pra você à noite Daquele jeito Daquele jeito E é só gratidão, cara É o que eu tenho pra dizer pra todo mundo E pra quem assiste o meu canal Quem me acompanha desde o começo Desde quando eu comecei a trabalhar com o Diego Tipo, a gente tem uma amizade Apesar de a gente ter o nosso momento de trabalho ali Da horário comercial Mas a gente é muito amigo E eu não tenho o que falar, cara Tô sem reação até agora E é aquilo Tipo, a gente não perde por fazer o bem Por ser honesto Por ser correto, né? Eu acho que isso aqui é tudo fruto do meu trabalho Do meu esforço também Do que eu faço pelo canal Faço por você também, né? Então acho que... Aproveita o bichão aí, mano Vai, vamos falar do carro O que você tá achando? É sensacional, velho Carro novo E o freio Acabou que dá uma freadona É um carro novo, ó Ó Vou pegar a mãe ainda, galera Tô nervoso ainda Não tô menino Cara, sensação de ter um carro turbo É um sonho Mais um sonho que tá realizando a minha vida, cara Eu não tenho... Sem palavras, né? É muito da hora, mano É um carro novo, né, nego? Eu posso viajar Mano, você vai ver Você vai ver esses carros pelos detalhes Aquele amarelinho que eu fui ver lá em Curitiba Você vai ver no meu canal Aquele que... Do vídeo lá que eu comentei com você, né? Os botãozinhos também Tá tudo bem novinho Mas esse aqui tá extra, mano Ó, você vê que não tem marca de uso Não tem marca de dedo Que tá desgastado, né? Se você catar um carro zero KM Você catar um carro zero KM E catar esse aqui Você vai falar que é a mesma coisa A direção dele é elétrica? Hum, mano Eu não sei Tá muito molinha Muito macia, velho Eu não sei Mas o carro é bem legal Acabar vendo Nossa, a Juliana vai pirar nesse carro Que carro novo, nego Tem que aprender bastante sobre ele, né? Eu tava pesquisando mais a... A gente entorando Parte tag, esses barulhos Isso que senhora Esse gelado, hein? Olha isso, velho Ah, gostosinho, gostosinho Carginho gostosinho Sonzinho original Não vou ficar mexendo com o som também Vai ficar do jeito que tá Gostoso É isso aí Mas isso aí pra mim já não tá bom Tá ótimo Deixa eu dar uma reguladinha aqui Nas batidas Né? Nos gráficos ali Aham Mano, 2013 Um cara de 2019, filho Não, o carro é muito novo Olha o interior desse carro Teto, velho Teto preto Queria fazer no Jetta também Mas acabei não fazendo É um... Mano Curte, 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 curte Vamos curtir o rolê aqui Que eu tô... Falou curando, pelo amor de Deus Eu tô em estado de choque Ah, as tampas pretas que me aguardam agora Nossa, velho Cansado, hein, filho Cansado de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar o freio Qual que é o tamanho dos freio mesmo 300... Disco 302 milímetros A pinça também é maior E as faxilhas tecpads Tecpads, mano Onde que eu ia imaginar Que ia ter uns tecpads no meu carro, velho Ó Rapaz Nossa, saiu Que massa, velho Que carro gostoso, velho Vou gravar um rolezão Primeiro rolê também Fazendo uma viagem lá pra 68 Gang Se Deus quiser, em breve Fazer sim Vamos partir pra lá Cara De todos os que eu Tudo que você me mandou Durante esses 2, 3 meses Eu quero saber de você agora, mano De tudo que você me mandou Do amarelo que eu vi O amarelo tava bem legal também Do seguidor lá Aham Esse aqui O histórico desse aqui Vai ser difícil de achar um carro Com histórico desse aqui Não, por tudo que você leu lá no vídeo Meu, cara mandou histórico Com 80 mil km Com 90 mil km Eu acho que ele trocou Eu acho que de revisão aqui, nego Todos os problemas crônicos dele parecem No mínimo uns 15k tem aqui Nossa De tudo que eu li De revisão Porque Revisão e upgrade, né Tudo de Ó, tudo, galera Tudo Vocês vão ver lá no canal do Diego, mano Vocês já viram até, na verdade, né Quem não é do canal do Diego também Já encosta lá pra fortalecer Quem chegou no canal aí Não conhece o Diego E ó Tem que pegar as manhas do carro ainda Tô nervoso Familiarizar mais com ele Tomei Tomei o garfão ainda Mas carro é lindo Sensacional Eu só tenho a agradecer ao Diego, mano Sem palavra mesmo É Que Deus abençoe Continue iluminando Sua vida, nego De coração Seus caminhos Que você é um cara que Tem um coração Mano Falo pra todo mundo O Diego Ele tem um coração, velho Que não cabe dentro do peito dele, velho Tudo que ele pode fazer pra me ajudar Ele sempre me ajudou Nunca falou não pra mim Dentro das condições dele, lógico E é por isso que ele só tá voando aí E vai voar muito mais, mano De coração Que Deus te abençoe Gostou do carrinho? Tô feliz, velho Realizado Posso andar com meu carrinho pra sempre pra baixo Sem dar problema de bomba Sem parar aí da rua Sem parar É isso aí É isso aí Sabadão tem lavação ou não? Vai ter lavação lá no canal Primeiro rolê Primeiro Primeira lavagem dele lá na casa nova também Nossa, velho Fala pra você que 2022 Foi um dos meus piores anos Que eu já passei E 2023 tá sendo um dos melhores Olha como é que a vida é, né? Nossa, você é louco Vaja combustível agora, gente Põe lá dentro ou não, né? Põe lá dentro Finalizar o vídeo aí, galera Pra você ficar editando, olhando pra ele Vou editar, ficar olhando pra ele Fazer stories É isso aí, galera Finalizando o vídeo aí pra vocês O primeiro de muitos com esse DS3 Espero que vocês gostaram do vídeo aí Gostaram do carro Do novo carro do canal, nego Deus abençoe E vai com Deus Tamo junto Olha aqui, ó Olha o combinho agora Olha lá o combão, o monstro Leadzone e S3 Em pleno 2023 DS3 é um monstro, pai Filé, galera Parabéns, nego Boa sorte com o carro agora Obrigado, mano Deus abençoe Tamo junto E é isso aí, galera Deixa muito comentário aí Deixa no like Sugestões de vídeo pra você Que vocês querem que eu faça de vídeo Com esse carro E... Mano, tô anestesiado até agora Depois, no próximo vídeo A gente fala mais Beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês Tudo que ele tem Que ele não tem O combão dele E tamo junto Valeu Tô anestesiado Tô em choque ainda